Ao Franco Santoro eu devo muito mesmo, mas o Eduardo Juarez eu odeio. Revelações perturbadoras. O que eu sentia por você era nojo, repugnância. 15 anos. Pode dizer para o Eduardo que isso é dele? Em um dia. Tenho o horror de ser filha de vocês. Penúltimo capítulo da sua novela da tarde. A Bárbara foi presa. Nesta sexta, 15 para 7. Santoro! Amanhã é para sempre.